Me chamaram aqui Vou pegar o pão, vou pegar o pão, vou pegar o pão, vou pegar o pão Valdique Valdique Oi Té, olha só, se eu for sem conversar com ele, guarda só o dele e vou Vou pegar o pão, vou pegar o pão, vou pegar o pão, vou pegar o pão Quer ver eu pegar esse pão aqui, olha só E olha só galera, o mar tá revolto, tá lembrando a pedra, olha só gente Olha só como está o dia de hoje, o mar tá revolto, tá perigoso Então você que vem passar o final de semana em Guarapari, tenha muita atenção Tá vendo aqui, essa pedra aqui ó O mar tá lambendo tudo, olha só que perigo, gente Então não suba na pedra, a pedra está escorregadia Olha só, daquele lado ali ó, até o Porto do Sol também ó A água tá batendo lá no paredão, tá vendo aí gente? Olha lá, a onda se formando Ó, vem pra cima da pedra E é isso aí E vamos então começar o nosso vídeo Mais um vídeo especialmente pra você que tá acompanhando aqui o Theo Miranda Theo Miranda, tá lá em cima do calçadão, começa o vídeo daí Theo Que bacana, ô Vizé Focor, que ele espalha pra todo mundo que nós já estamos mais uma vez aqui na Praia do Morro em Guarapari Hoje é quinta-feira santa, dia 14 de abril de 2022 E a partir de agora eu vou mostrar pra vocês como que está o movimento nesta quinta-feira santa Final de semana em Guarapari E no último vídeo do canal, eu fiz uma... Dei uma volta com a Chiquinha aqui pela ciclovia Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, tá vendo ó Nós temos aqui a distância da ciclovia 2.800 metros É a distância da ciclovia Então, nós fizemos aquele cálculo Basicamente foi aquilo que eu apresentei pra vocês, tá bom? Então é o seguinte Já estamos aqui pertinho do hotel Porto do Sol Lá está a Catarina O dia está maravilhoso E já estou vendo aqui que o mar está de ressaca O mar está de ressaca Então, meu amigo, o mar não tem cabelo Muito cuidado ao entrar no mar Porque hoje o mar está revoltado Até porque no final de semana existe a possibilidade De chegar uma frente fria aqui em Guarapari Só pra você ter uma ideia Olha só a força da onda A onda está cobrindo toda aquela pedra Então, muito cuidado Você que vai ficar em cima da pedra Minha amiga que está com medo das ondas aí, não? Cuidado, cuidado que ela pode surpreender você, tá bom? Você é de qual cidade? Você? Ipa-tinga Gosta aqui de Guarapari? Oi? Gosta de Guarapari? Gosto É a sua primeira vez? Não, eu desci a quarta Tá certo, mas cuidado com as ondas, tá bom? E esse casal aqui, beleza? Vocês são de Minas também, Minas Gerais? Belo Horizonte Cuidado com as ondas, tá bom? Eu estou de olho, está esparagando as pedras Sejam bem-vindos ao Guarapari, tá bom? Tá vendo? Pode ficar à vontade aí É o seguinte, porque existe a... Olha só, olha o tamanho das ondas, tá vendo? Então o mar hoje, ele está de... Está revoltado Então atenção você que vem passar o final de semana em Guarapari Já fique atento Porque realmente Essa é a previsão É o que eu sempre falo pra vocês, né? Semana Santa Na maioria das vezes Acontece isso O sol hoje está brilhando em Guarapari Mas a tendência é que no final de semana Segundo as previsões O tempo deve virar, né? Deve chover Deve ficar nublado O sol pode aparecer em alguns momentos Mas é isso aí Você já percebe que o mar está revoltado Então todo cuidado é pouco E chega a ser bonito, né? Essa coreografia das ondas Batendo ali nas pedras Olha só Está lambendo Está realmente limpando as pedras Realmente vai estar com muita ressaca hoje É o seguinte O mar não tem cabelo E essa região aqui É uma região muito perigosa, tá certo? Então se você não sabe nadar Se você não tem experiência Fica na beirinha Porque assim deve ser o final de semana Olha só O tamanho das ondas Ali nas pedras A maré está cheia E realmente ela vem com força Muita força mesmo E a moça continua lá Claro que ela está bem pertinho da areia, né? Então não vai acontecer nada de pior com ela Mas olha só, gente Olha só Que coisa bacana Olha Chega a ser bonito, olha Muita onda E assim a gente vai mostrando pra vocês um pouquinho Desta quinta-feira Ô vizinha fofoqueira Espalha pra todo mundo Que o mar está revolto Já começamos a nossa caminhada E a partir do momento que a gente começa a caminhar aqui na Praia do Morro A gente passa a conhecer Vem de perto os inscritos, ó Esse casal é de Divinópolis, olha E é o seguinte Eu estou feliz Porque a primeira coisa que ela fez Hotel Ô vizinha fofoqueira Ô vizinha fofoqueira Pegou o celular E já fez o registro Tirou uma foto, ó Muito feliz Seu nome? Débora Seu nome? Maurício Mas não tem? Cabelo E água pelo umbigo Sinal de? Perigo Muito bem Ô vizinha fofoqueira Ô vizinha fofoqueira Muito obrigado Por vocês estarem em Guarapari Fiquei feliz sem tirar a foto, hein? Vai Caramba Estou ficando famoso, hein? E o vovô, Hotel? O vovô? O Hotel? Quem está falando aqui? É o vovô Qual é o seu nome mesmo, seu moço? Valdique Como que é, seu moço? Valdique Valdique E o Hotel? Olha só Você foi sem conversar com ele O guarda-sol dele voou Tá vendo, vovô? A voz do vovô espantou ali Olha Mas muito obrigado pelo carinho, tá bom? Gente, é isso aí Vamos caminhando Quinta-feira santa É só alegria Fique até o final do vídeo Porque aqui você tem Théo Miranda Sempre de bem com a vida Deixa eu provar aquele amendoim Olha Dois pacotinhos Por apenas cinco reais Esse é com orégano Esse é com orégano Olha só Um Obrigado, obrigado Amendoim É ruxo, olha Você leva um pacotinho Dois pacotinhos Opa Tá agarrado aqui Tá agarrado Aqui, ó Três pacotinhos Quatro Muito gostoso, hein Orégano Valeu, valeu, valeu É isso aí, galera Tô comendo aquele amendoim gostoso, hein Tem um sabor de orégano E a galera já tá aqui na Praia de Boa Tá vendo? Quinta-feira santa É a semana santa em Guarapari Vou mostrar pra vocês aqui Já o movimento aqui na areia Então é o seguinte Pra você que tá vendo o nosso vídeo Existe a possibilidade até mesmo Da chuva aparecer aí no final de semana em Guarapari Mas A revolta do mar É devido, né A essa frente fria que Possa chegar aqui na nossa cidade Você tá vendo? O número é maravilhoso aqui na Praia do Morro Olha só Opa Rapaz, ó Opa Erba Você é de onde você? Você é de onde você? É a Galo Belo Horizonte Galo Com o Cruzeirense Cruzeiro Cruzeiro, valeu Ó, Cruzeiro, rapaz É a coisa mais difícil encontrar um Cruzeirense aqui Valeu, vai lá Faz aí um pezinho, vai lá Opa, olha É a nova revelação do Cruzeiro, hein É isso aí, galera Vamos caminhando e mostrando Essa maravilha, hein Olha que bacana Meu bar Tá revoltado, rapaz Olha Quinta-feira Quero até passar uma orientação pra vocês É o seguinte Você que vem pra Guarapari Você deve ter muito cuidado Principalmente Nos cruzamentos aqui da Praia do Morro Mesmo você estando na sua preferencial É importante você parar Tá bom? Não acredite na sua preferencial Pra você, claro Não se envolver Em qualquer tipo de incidente Olha Só estou no comecinho da praia E aqui tá rasinho Então não abuse Não abuse Porque se abusar O mar leva mesmo Opa Olha só que bacana Qual o seu nome? Davi Você é de onde, Davi? Eu sou do... A cidade Esqueceu? Sou de Contra Cruz Minas Gerais? É Bacana, bacana, bacana É isso aí É isso aí Beleza, beleza É a criançada, né Curtindo aqui Essa Praia do Morro Esse feriado bacana Aqui na nossa cidade Olha só Vou pegar o pomba Vou pegar o pomba Vou pegar o pomba Vou pegar o pomba Quer ver eu pegar esse pomba aqui? Olha só Vou pegar o pomba Ele fugiu Ele foi mais rápido do que eu É isso aí, galera Olha Aluguel de cadeira Qual o preço da cadeira aí, meu amigo? 10 reais 10 reais E o guarda-sol? 25 25 Esse tá animado, hein Esse começou o dia animado Olha Movimento aqui nos quiosques Beleza Sua cidade Viçosa, Minas Gerais Seu nome É Rui Porque Praia do Morro Ah, melhor que tem É isso aí Seja bem-vindo, tá bom? Galera de Minas, tá vendo? E a gente vai mostrando Opa Me chamaram Ô, vizinho Me chamaram, rapaz Opa Me chamaram aqui Me chamaram aqui Tá aqui, meu amigo Ó Parabéns pelo seu trabalho, tá? Valeu, obrigado Parabéns Seu nome, gente boa? É Beto Beto de onde? Tá chorando Tá chorando? Tá chorando aí, né? Ô Beleza Bom, seja bem-vindo aqui A nossa cidade Tá bom, rapaz Correr atrás do pombo ali Vou cansar Mas valeu Obrigado, obrigado Galatinho tá chorando ali Mas assim a gente vai Trazendo sempre um vídeo Esperante Pra você que acompanha Aqui o nosso canal Tá vendo? Olha Esse é o movimento hoje Nesta quinta-feira Oi, 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 oi Tudo bem? Boa tarde Você é de onde? Manhã Sul De onde? Manhã Sul De onde? Manhã Sul Sejam bem-vindos agora Para o tempo real oficial Tá bom? Tenho Tempo real oficial Manda tchauzinho A sua família tá aqui? Tá É de onde? Barbacena De Minas Barbacena com a sua família Qual que é? Ali, ó Aquela ali? É Ah, bacana, bacana Essa família aqui? É Galera de Barbacena Obrigado pela presença de vocês Tá bom? Sejam bem-vindos agora para ele Tá tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho Tchauzinho É isso aí, obrigado Barbacena, Minas Gerais Não, vem agora Olha o churrasquinho aí, hein? Quanto tá o churrasquinho aí, gente? Boa Dá oito Rapaz, olha só Oito reais Você coloca um boi no churrasco? Seu nome? João Pedro Ó, tem aqui o Vinagrete, né? Ó, Vinagrete Parofinha Parofinha Preparado aí para receber a galera Na semana santa Obrigado, obrigado J.P. 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 Tá vendo? Ele tem aquele churrasquinho Delicioso Que vale a pena você experimentar Galera, corri atrás daquele pombo, né? Ah, tô cansado Vou deitar aqui mesmo Vou parar de gravar o vídeo Rapaz, rapaz Rapaz, de quem que é essa? Rapaz, gostoso, né? Tem coisa melhor? Agradeça a Deus pelo sol Agradeça a Deus pela vida Ai, que gostoso Pena que eu tenho que continuar gravando, né? Mas, olha Bacana demais Tá vendo? Coloca aqui a sandalinha Isso aqui é para o vento no carregar Ô, teu? Aquela ali está com sono Você cuidar, você vai acordar ela É, vou sair daqui, vovô Porque senão a gente pode acordar Beleza, meu amigo certinho? Beleza Eu pedi autorização para deitar ali, tá bom? Beleza Rapaz, você chegou assim Eu falei Meu Deus do céu Qual a sua cidade? Santana dos Motes É Minas Gerais? Minas Gerais Perto de onde? Conselheiro Lafayette Ô, conselheiro Lafayette Eu ouvi falar Mas, seja bem-vindos a Guarapari, tá bom? Obrigado, Daniel Galera, muito obrigado Ó, depois acompanha lá Tempo Real Oficial Tá bom? Obrigado Seja bem-vindos a Guarapari É isso aí, rapaz Mas, que gostoso Que maravilha Fala, meu amigo Beleza, certinho? Qual a sua cidade? Conta para mim Minas Gerais E você? BH BH E você? Oliveira E você? Oliveira Cruzeiro ou atleticano? Atlético Só tem atleticano? Atlético Você? Cruzeiro Cruzeiro Você? Atlético Atlético Sejam bem-vindos a Guarapari, tá bom? É isso aí Galera de Minas Gerais Só dá mineiro Só dá mineiro Aqui em Guarapari Então, realmente É uma maravilha, né? A gente trazer essa interatividade E olha só O mar é tão gostoso É tão maravilhoso Que mesmo assim O rapaz, ó Ele tá com a mãozinha machucada Mas a mamãe trouxe ele ali, ó Pra sentir, né? Claro Ali o A temperatura da água E eu vou falar pra vocês Olha, temperatura Deixa eu ver aqui Tá deliciosa Tá gostosa Ei, coisa boa Vamos que vamos Caminhando E mostrando essa praia do morro pra vocês Tem muita coisa ainda pela frente Basta, claro Você acompanha o nosso vídeo Quase, Theo José Quase Quase Quase, Theo José Esqueceu Oi, Theo Ele precisa comer peixe Tá esquecido Tão novo, né, Theo? Tá esquecido Tempo real Tempo real Bom nome Theo 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 Nunes Theo Miranda Ô, Theo Conceição Theo 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 Miranda Qual a sua cidade? Gente de fora, né Opa, e vocês? Gente de fora Sejam bem-vindos a Guarapari, tá bom? Theo 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 Mas não tem? Tem cabelo, né Não tem cabelo Água pelo umbigo Pela cintura Sinal de? Cara, agora é Você não lembra Perigo Tem que ver mais o canal O que você tá perguntando pro vovô Você quer casar comigo? Obrigado, obrigado, obrigado É isso aí, galera Tá vendo? Eu começo a filmar E a galera começa A me chamar Fala Fala aí, beleza? E a de onde você? Qual é o seu nome? Theo Miranda Dá tchauzinho, dá tchauzinho Aê, isso aí Deu tchauzinho Galera gosta demais aqui Do nosso canal E assim a gente vai caminhando Mostrando Um pouquinho da praia Olha só, galera Praia do Moro Recebendo hoje um público espetacular Isso porque é quinta-feira Vem a sexta-feira santa Vem o sábado de aleluia Depois tem o Domingão E nós estaremos aí Mostrando pra vocês Todo esse movimento aqui Da praia Tá bom? Obrigado a você que tá acompanhando os vídeos Muito obrigado a você de todo mundo A você que sempre Comenta, compartilha Se inscreve, curte Aí é com vocês Se você acha Que a gente Merece um like É importante, claro Você comentar Você curtir Você mandar para os amigos Porque nós estamos aqui Pra atualizar pra vocês Aqui sempre O movimento aqui na praia Mais popular Do estado do Espírito Santo Que é a nossa Praia do Morro E já já eu quero agradecer A galera que tem participado, né? Tem mandado fixe aqui para o canal Deixa eu mandar um abraço aqui Senão eu esqueço Alô, Tiago Tiago vai passar aqui O final de semana no Guarapari Tiago Teodoro Rocha Tá mandando abraço aí Para a esposa Fabiola Os filhos Enzo e Cauã E também para a sogra Valéria E quero agradecer Ao ímã da Silva Vialli Muito obrigado Galera que manda o pixe aqui Para o nosso canal Só alegria Só gratidão E assim a gente vai Olha Pode até correr um pouquinho Correr um pouquinho Porque eu quero mostrar para vocês Realmente O movimento de hoje Aqui na Praia do Morro Olha Tá bacana demais Tá vendo aí galera Praia do Morro Quinta-feira Aqui na beirinha da água Cuidado aí Criançada Porque eu Aquela moça queria falar comigo, né? Você tá famoso, hein vovô? Ó os meninos ali tomando aquela geladinha Conversando Colocando o papo em dia Olha só Dançando aqui Dançando, dançando Pô, tem como me ensinar essa coreografia aí? Tem como? Qual a sua cidade? Minas Gerais BH BH tá bem? Pô, me ensina essa coreografia Como que é? Lascou tudo Eu não sei dançar Quer demorar Com que é? Pézinho Ih, não dá pra mim não Não, não, não Valeu, valeu, valeu Seja bem-vindos a Guarapari Tá bom? Depois acompanha Tempo Real Oficial Canal do YouTube Vamos lançar Vamos lançar É coisa É isso aí É isso aí, rapaz Aqui, ó Cadê? Valeu Olha, olha a onda Olha a onda Olha a onda Tá vendo aí, galera? Olha a onda Boa tarde Tô bem Sua cidade? Viçosa Pô, legal Viçosa? Rio Cásca São próximas? Próximas Tem coisa melhor? Não tem Sejam bem-vindos a Guarapari, tá bom? Obrigada Eu tô assim que eu tô correndo Correndo atrás de pome Correndo atrás das pessoas Isso, sim Mas eu não sou doido, não, tá? Não, eu sei Tempo Real Oficial Canal do YouTube Obrigado pelo carinho Sejam bem-vindos a Guarapari É isso aí Vamos que vamos Mostrando pra vocês um pouquinho Aqui da praia do Morro em Guarapari Opa, segura o boné Segura o boné Segura o boné Ó, o boné O vento tá levando aqui Opa Obrigado, obrigado, obrigado Posso colocar um pouquinho? Posso? É, opa É o vento O boné tá vivo Qual a sua cidade? São de Congonhas São de São Paulo Minas Seja bem-vindo, tá bom? Obrigado Coloca o boné, valeu chapéu Agora sim Valeu, 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 valeu Galera de Congonhas Opa, opa Pelo sotaque Pelo sotaque Pelo sotaque Deve ser paulista Não, não falou? Não, mas Mineiro 99% Mas Não, mas Fala Fala porta Porta Ó, quem enxerga aqui Você? Beleza? E aí? Mestre as mãos Seja bem-vindo a Guarapari E essa moça bonita Vão tirar foto Ela tirou foto Ó Olha o passarinho Foi Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado É isso aí, galera Esse é o vídeo Tá vendo, gente? Praia do Morro em Guarapari Só tem mulher bonita Aqui na Praia do Morro em Guarapari Tá vendo, gente? E agora eu vou passar no meio aqui da Da galera Pra mostrar pra vocês Esse movimento Bacana aqui da Praia do Morro Tá lotado Tá vendo? Olha só a dificuldade Eu tenho De passar por aqui E assim a gente vai Cortando estrada Mas é isso aí, gente Muito legal Quando eu estou aqui gravando Especialmente pra vocês Mostrar um pouquinho agora Como que está o movimento Lá em cima do calçadão Olha Meio dia, 25 A galera tá chegando ainda Aqui na Praia do Morro Olha só o visual Nesta quinta-feira A praia tá lotada A praia está Realmente Lindona Ô, vizinha Fala aí, meu amigo Qual o seu nome? Oi, qual E você é de onde? De Patinga Seja bem-vindo a Guarapari Tá bom? Mas não tem? Chama pela vizinha Mas não tem cabelo Quem chamou pela vizinha Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde Que moça bonita Vai ser modelo Quando crescer Qual cidade vocês Com a cidade? Ipatinga Minas Gerais Tudo bem, moça? Tudo bem? Muito obrigado Vai estar no canal No YouTube Tá bom? Então chama aí pela vizinha Ô, vizinha Ô, vizinha Obrigado Cara, esse carinho realmente É demais É sensacional E a gente só tem a agradecer A você E já estamos aqui no calçadão Da Praia do Morro Você percebe que é movimento na areia É movimento aqui em cima Aqui você vai encontrar Muitos artesanatos pra vender Tem óculos ali E assim, claro A gente vai Mostrando a quinta-feira santa De muito sol em Guarapari Tá vendo aí, gente? Olha só que bacana Olha, vamos caminhando Vamos pra lá Olha aí a cocada Olha a cocada Olha a cocada Qual o preço da cocada, minha amiga? Tá sete, três por vinte Ó, bonita a cocada dela Tem vários sabores também Maracujá Abacaxi Abacaxi Queimado Queimado Asada Gengibre, chocolate Diet E assada Com leite condensado Olha a cocada Olha a cocada Tá boa Tá chegando a cocada, galera Ó, a cocada de qualidade, hein? Tudo bem? Boa tarde Boa tarde Como vai o senhor, rapaz? Ótimo Você é cruzeirense ou atleticano? Galo doido Galo cura Tem algum cruzeirense aqui? Megão 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 E vocês são de onde, vocês? Vocês são de onde? Minas Confins o que? São Paulo? Minas Gerais Só dá mineira aqui, rapaz Ó, encontrei aqui o Flamenguista, rapaz Ó, eu sou o Botafoguense O senhor de onde, o senhor? Sou de Assopo, Doutor Minas Gerais Minas Gerais Em Minas Gerais também tem torcedor do Flamengo, ó O maior timão, a seleção é o Flamengo Seja bem-vindo, tá bom? Com certeza Obrigado O Flamenguista, o Atlético, o Cruzeirense, todo mundo é bem-vindo ao Guarapari Valeu, galera Curta bastante o final de semana, ó Cuidado que mais não tem cabelo, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mais não tem cabelo Eu gosto sempre de orientar isso porque muitas pessoas acabam abusando do mar Então, nunca é demais a gente, claro, preservar e, claro, cuidar das pessoas Olha, passando aqui por cima Você já tem esse movimento aqui na Praia do Morro Tá vendo aí, galera? Olha, aqui por cima, passando Mostrando pra vocês aqui Opa! Olha só que bacana, gente A pipa do vovô não sobe mais Ô, Théo, você tá cantando essa música pra mim? Não, vovô, essa é uma música muito antiga A pipa do vovô não sobe mais O Théo tinha até um susto, hein, Théo? Para que essa brincadeira é pouca, hein? Gente, essa é a nossa querida Praia do Morro Olha só que movimento bacana E nós estamos na quinta-feira, dia 14 de abril de 2022 E o movimento hoje em Guarapari é muito grande De pessoas chegando Amanhã, com certeza, na sexta-feira da paixão Vai ter muito mais gente, tá certo? E claro, no sábado de Aleluia A praia realmente vai receber uma quantidade enorme de banheiros Porque são épocas do ano Que a galera realmente vem pra Guarapari Janeiro é o ápice Depois tem o carnaval, se não tivermos o carnaval aqui Aí tem semana santa São os feriados que a gente vai mostrando pra vocês Mas é isso, galera Quero agradecer o seu carinho E mostrar aqui todo o movimento aqui, ó Da Praia do Morro E mais uma vez lembrando que existe a possibilidade Do final de semana Ser com chuva Pelo menos essa é a previsão E algumas partes aqui do Espírito Santo Mas o sol pode aparecer a qualquer momento Mas venha pra Guarapari Porque com sol Com chuva Nublado Você sempre será bem-vindo Aqui à nossa cidade I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago E aí E aí E aí Tchau, tchau.